Deixa eu compor um hino pra você Não sei a forma que você chegou aqui Um dia um certo homem assaltado foi Espancaram ele até no chão cair Enquanto ele sangrava um cidadão passou Era um sacerdote e fingiu que não viu Estava com pressa, tinha prioridades Mas faltava amor, essa é a verdade No mesmo lugar vai passar um levita Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou Dizendo eu te amo acima de tudo Mas como a si mesmo próximo ele não amou Fez a mesma coisa que o sacerdote Não tinha remédio pra ser orador Com as mãos vazias ele prosseguiu E alguém caído pelo chão continuou No mesmo lugar o bom samaritano vem Não sei o nome da sua religião Não sei se ele cantava, se muito bem morava Só sei que ocupadas estavam suas mãos Dentro dele havia muita compaixão Quebrando o protocolo se aproximou O homem ferido O homem ferido, ele foi até o chão Sinta ele entocando em suas mãos Derramou azeite e vinho em suas feridas Estancou teu sangue em suas feridas Estancou teu sangue e te levantou Fez da sua vida a essência dele O bom samaritano de você cuidou Ele não olhou pra sua aparência Nem o que você tinha pra oferecer Não importa se existe alguém aqui caído O bom samaritano vai aparecer Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não lutou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais caro que o ouro puro de um fim Se você desistir, Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Ele está aqui pra te levantar Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor